o pessoal bom dia bom dia ó como é que está o Guarujá ó é chuva 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 a Dona Anjali bom dia bom dia Dona Anjali bom dia pimenta não vai se combinar com o café da manhã pimenta é só molho de pimenta é só na hora do almoço na janta né gente bom dia gente tomando meu café da manhã seu Hélio é sempre é só o café né ó só o cafezinho mas tem leite tá deu seu leite você gosta de leite é o meu é desmatado é verdade deixa eu dar uma esquentadinha dele ele tá gelado né vou dar uma esquentada aqui gente mas tá hoje tá uma maravilha está chuva chuva aí gente eu gosto quando o seu Mário faz a janta é bom você deixar de mono né para a frigideira ficar molinha para depois limpar e homem assim sabe só sabe fazer sujeira né não brincando não é nada tem uns aí que vão falar assim fale assim não Dona Angélica eu sou um homem ajeitoso e é verdade tem muitos que quando ó quando a mulher acorda a cozinha tá limpinha café 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 na mesa aquele café aí é aquele café né né graças a Deus tá ótimo já mostrei tem fruta ali tem até limão né tem é tá bom gente só ele mostrou para vocês como que tá o tempo aqui no lugar mas diz dizem dizem não aqui ó vou mostrar para vocês que a gente gosta né gente de olhar para depois a gente ir para as praias né porque a gente praia combina com o sol né não quer chuva graças a Deus é benção de Deus mas o sol hum tá mostrando aqui gente ó previsão por Guarujá eu bem me aperto né aí durante os dez dias como é que vai ficar aí ó tá vendo já vai melhorar quinta sexta sábado e domingo vai tá bacana aí partiu praia aí a potinha da Dona Angélica da Loura Praiana gente mas graças a Deus eu amo a chuva também é importante né a chuva é muito importante é que a gente tem que ir arrumando sério gente e aqui a noite a noite a noite aqui é o rap rap da Dona Angélica e seu L aqui é o cantinho do seu L ali eu coloquei até uns travesseiros tá vendo gente e aqui a gente fica mais em casa né graças a Deus no nosso lar tô esquentando gente feliz Natal e eu tô de vermelho ó mamãe Noel feliz Natal olha juntamente com a minha vizinha é mini tá gente é mini ó pequenininha tamanho da Dona Angélica eu tenho 1,55 de altura é por isso que eu gosto de salto é que hoje eu tô de chinelo mas salto é maravilhoso né ainda mais a Dona Angélica tem 1,50 vai tá ótimo só 1,55 de altura então tem que colocar um salto né mas gente agora esquentei o meu leitinho tomando meu cafezinho pela manhã e uma bolachinha e uma bolachinha e tá ótimo isso daqui não é limão é só pra não mas é verdade dizem né não sei se é mito uma metadinha do limão com um pouco de água e diz que emagrece é pode até ser né mas tem que fechar a boca né você quer emagrecer fecha a boca olha seu olho eita pessoal é chuva hein é muita mas muita chuva mesmo ó olha o tempão como é que tá muita chuva 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 aqui no guarita pronto gente minha bolachinha tá aqui meu café da manhã vai ser essa aí ó uma bolachinha com cafezinho tá ótimo tá ótimo gente tá ótimo tá ótimo gente beijo no coração que Deus abençoe a todos vocês uma ótima semana aliás hoje é quarta quinta quase chegamos final de semana né quarta quinto sexto a senhora já tá preparada pro final de semana já tem quatro garrafa hein é e olha meu modelito ó só tenho essa viu gente só tenho essa tá eu ia comprar uma verde né até combinar com as minhas unhas muito bonitas muito bonitas por sinal lá no interior mas o senhor falou não é muito caro muito caro não fala assim não tava assim ela não precisa era dessa coisa assim gente ó mas muito bonita muito elegante mas quem sabe o senhor era né o coração dele fica um pouco para com isso dona angélica não fala assim você ficava jogando na culpa ó eu vou começar eu vou começar não era pra mim já aprender a dirigir o senhor falou que colocou na auto caiu já pega o carro pega o carro pega a chave pega cartão e partiu ah nesse tempo assim gente shopping meninas vamos pro shopping vamos ver na gente mas olha tá uma maravilha pessoal olha rapaz, é chuva que delícia vamos lá fora para ver a área de lazer do casal praia gente, é chuva olha a circulação olha dona Jara que já vendou olha eita que benção nossa gente isso é benção de Deus, não é? a plantação as árvores tudo, né? principalmente para pessoas que trabalham em como é que fala? em frutinho, né? para colher as frutas os legumes gente, olha hoje eu vou fazer um vídeo sabe como? tomando banho na chuva já pensou? é a dona Jara que está tomando banho na chuva pode entrar não, ainda não pode ir agora mas tem que ser com uma roupinha branca fica bom aí o próximo o próximo desculpa gente eu estava tomando leite chuva, chuva é uma benção de Deus é uma benção de Deus cafezinho com leite desnatado porque eu tomo leite desnatado porque tem tem pouca gordura e é isso daí um brinde de café com leite olha combina o seu Lélio você é o café e eu sou o leite correto agora vamos voltar para a nossa cozinha cadê o seu copo? você tomou o seu leitinho? o seu leitinho não você vai dar um bosta você vai dar um bosta do café gente um beijo no coração que Deus te abençoe a todos vocês tá bom? a todos vocês aí que acompanham o casal praiana a loira praiana aqui no Youtube que Deus abençoe gente que seja um dia maravilhoso com muita saúde com muita paz principalmente com Deus em cada coração de vocês né? e o resto a gente corre atrás gente o importante é ter saúde tá bom? gente que Deus abençoe a todos vocês e se Deus quiser logo logo muitas praias